Viajar é acordar e começar um dia diferente, todos os dias. É parar para ver de novo, descobrir outra realidade, outros mundos, outras pessoas. E olhar, mas olhar mesmo com outros olhos, com outro sorriso. Viajar é mudar a perspectiva e percorrer as horas sem rotina. Ir ao sabor da maré, da onda, minuto a minuto sem dar pelo tempo passar. Aproveitar o sol e as sombras em novos sítios. É absorver novos cheiros, novos sabores, novos sons, outros ventos. Viajar é isto, descobrir. Mas pode ser mais. Viajar é também descobrir como mudar, como fazer a diferença. É chegar ao fim do dia e sentir o impacto que todas essas descobertas causaram em si e nos outros. Marcos 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 Obrigado.